Cuidado, Cate, que agora tem um degaio aqui pra descer! Vá! 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 Pô, de Deus! Eu, hein? Ih, que saco isso aqui no meu olho! Mas tudo igual, né? Tudo igual aqui! A Geralda Fofoqueira, aí o moci que tá aqui dando os pedientes bebendo... Meu Deus, mas você já chega pagando? O que é? E se eu te disser que eu senti falta de você? E se eu te disser que eu não vou acreditar? Se eu te disser que você tá falando isso por causa dessa cachaça que tu tá bebendo? Ah, por favor, moci, eu, hein? Tá doente? Tá bebendo água, Fofoqueira? Eu agora solto só na mineral. É, ele tá bebendo água mineral com gás e dá cara, hein? Dá cara. Eu só quero ver quem é que vai pagar. Isso aqui é uma coisa que eu fiz pra ela de surpresa pra graça. Isso aí é um pacote que eu fiz. Ô, pai, tu conseguiu? Ficou bonito? Hein? Conseguiu o quê, gente? Que surpresa é essa? Boca fechada, não entra? Mato. Tu foi mesmo pro spa? Foi. Menina, nem parece. Você quer arrumar um pouquinho de mato também pra botar na tua boca, sabe pra quê? Pra quê? Dar alimento pra vaca. Aí! Perfeito. Pra arrumar o que fazer, sua fofoqueira. Só depois que vocês pararem aí pra bateção, entendeu? Com essa martelada aí. Que martelada? Por acaso tá... Alguém tá fazendo obra pra tá com a martelada? Não! O peixe boi. Escuta aqui. Você não ouviu o que a patroa falou, não? Vai procurar o que fazer. Olha só. Eu posso até procurar o que fazer. Agora eu quero deixar uma coisa bem, bem clara aqui pra vocês, hein? Toma cuidado. Porque um dia a casa cai. Mas eu só oro a Deus uma coisa. Que o dia que isso acontecer, tu esteja dentro da casa. Inferno! Inferno é tu! Ai, olha! Ó! Agora falando. Põe a venda. Põe a venda. Ah, isso tá chato também. Isso, isso aqui. Olha só. Você vai ganhar a coisa que você mais sonhava na vida. Ah, para, para. Vamos lá. Vamos lá. Olha o degrau. Meu Deus do céu, vocês na vida também. Pelo amor de Deus. Isso tá pinicando, hein? Isso tá pinicando, hein? Isso tá pinicando, isso. Olha, isso aqui tá igual quando a Marraia me depila, que fica coçando igual pipoca. Pera aí, deixa eu ver. Não! Nossa, tá muito diferente. Quase não te reconheci. Esse spa é ótimo, né? Graças. Ai, my God. Olha aqui, sua falciane. Eu não tô enxergando, mas eu consigo te pegar, tá? Essa vaca. E me traz um chá. Estou doida por um chá de hibisco. Não, hibisco não tem. Então tem chá de quê? Cabumila, cidreira, whatever. Ele deve entrar de hibisco. 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 Vamos tirar a venda. Vamos tirar. Vamos tirar a venda. Atenção. Tira, tira isso. Surpresa! Olha aqui. Teto solar removível e com vista para o mar. Hein? Olha que lindo. Olha. Eu não tô acreditando que... Meu Deus, como eu sou abençoada. E aí, venha. Gostou? Muito lindo. Gostou, vem, vem? Vem é tua mãe. Que isso, dona Graça Cinturinha? Filha, tá macia, hein? Não é, amor. Gostou mais do novo visual? Eu quero fazer um churrasco. Eu vou fazer um churrasco. Eu vou queimar a mascara porque eu vou comemorar isso daqui. Não, peraí. É churrasco. Não é bom não, gente. Desculpa. Mas esse negócio aqui parece ser bem inflamável. O churrasco vai dar uma tostada aqui e o bombeiro não chega nesse fim do mundo. Não sabe. Problema. Se não tiver churrasco, não tem problema. Eu amo sushi. Porque o sushi sabe. Eu vou comer sushi tatimi. Quem é que você vai convidar pra essa festa? Eu vou convidar a família, que já é grande pra cacete, e vou chamar uns favelados pra não achar que eu tô metida. Brity, convaca os filhos tudo, tá? Liga lá pro Pabro, na penitenciária. Pede pra ele trazer rojão. Fala que se não tiver, porque lá na penitenciária sempre tem rojão, né? Pra chamar a polícia, ele chama com rojão. Se não tiver rojão, fala pra ele trazer aquelas armas que tem sinalizador, que fica colorido. Mas fala pra atirar pra cima. Pra não ter bala perdida. E a Sarah Jane, que eu também quero que chama. Tá. Tá bom? Tá legal. Então vai. Calma, você tá moído. Chama embora. Brity! Brity! Me convoca. Maicon, você será convidado para a churrasco na hora de mais ou menos sete horas. Tá, eu vou. Levanta. Não mandei te sentar. Mas tô escrevendo, graça. A lista. Mas não pode escrever de pé? Muda alguma coisa? Ou escreve com pé? Ou com a mão? Me dá essa lista aqui. O quê? Não? Me dá essa lista aqui. Pra você escrever com a sua letra de médico, depois tem que ficar perguntando o que é? Não. Quem tá querendo me sacanear, Abigail? Porque às vezes eu troco um SS por no Cedilha, com... Qual o problema? Pelo menos aqui, quem escreve errado sou eu, e no Brasil quem paga a conta é quem faz a lei. Ah! Oi, Sara! Ah, tá ligando pra Sara. Ó, Sara, deixa o negócio. Hoje vai ter a inauguração aqui da nossa laje. Fala pra ela que hoje vai ser a inauguração da laje. Já farei. Então, eu quero dizer que se tu tiver com um cliente, dispensa. Brity, fala assim mesmo, ó. Se tiver cliente, dispensa. Farei. Ó, isso é a mamãe que tá convocando, hein? Fala pra ela que eu que chamei. Eu já falei, tá surda? O que é isso? Tu tá vendo que sabe o que é isso aqui? Cantinheiro. Oi! Brity, um! Não falei nada. Ela perguntou o que eu falei. Brity, dois! Caraca? Como era o cantinheiro? Isso aqui? A pinga na incontinência. Então, cinco quilos de carne de segunda. Ok. Não, não. Ei. Oi. Carne de segunda, não. Não quero negócio de patin, não. Eu quero filé mignon. Quero filé mignon. Tá. Filé mignon. Espia só. E colocar um... linguiça. Linguiça sem gordura e sem colesterol. Ué, existe? Existe. Linguiça de frango, linguiça de peru. Ah, bom. Linguiça de peru sem colesterol. Que mais você quer? Salada? Eu quero um salário de Andívia. Eu não faço ideia do que significa, mas eu vim Ana Maria falando um dia desse na com... Quero todo tipo de sal. Eu quero salpicão, salmonella e sal da Malásia. Peraí. Sal da Malásia é muito caro, graça. É só pra pitar assim. Não é pra salgar a carne com sal da Malásia. Desculpa. Mas quem tem o dinheiro do churrasco? É seu. E tá se metendo porque? O quê? Ai, então... Ok? Ok, então vai fazer o teu trabalho! Tô indo! Meu Deus! Oi, família! Ah, olha ela aí! Pareceu a sunica! É aqui que vai inaugurar uma laje triplex com vista. É, até não, Graça, tá podendo, hein? Ah, eu fiz. Chegou rápido, tá, pra ver de bicicleta? Não, eu tava por aqui mesmo. Mamãe, tava mostrando os imóveis, sabe? Tá todo mundo vendendo suas propriedades, mãe. Eu acho que é porque o país tá em crise, só pode ser. Na área, isso. Esse local aqui tá valorizando pra caramba. Sério? O quê? Tá valorizando pra caramba. Espia só. Depois que teve o crime aqui do Michael Jackson, e, ó, valorizou pra caramba. Aí, agora, eu tô até pensando em fazer um rastel. Quero fazer um rastel. Boa ideia, boa ideia, Michael. Sabe por quê? Você vai bombar, mamãe. Agora me contem as novidades, por favor. Vamos lá, Narasso, que eu vou te mostrar o negócio! Bora lá! Ai, trinca! Vem ver! Vai trincar teu vinho. Vai trincar meu vinho? Vai trincar meu vinho. Que louquinha! Ai, gente! Ai, gente! Tem até pássaros, eu tô... Faz nada! E, ó, pra falar uma coisa! Quer dizer que foi meu pai que fez! Então, acho melhor inaugurar logo, antes que caia, né, gente? Ei, ei, ei! Eu tô escutando, hein, Sarazena? Eu tô escutando! Olha aqui! Isso aqui abre, mamãe. Abre. Porque eu tô pensando em pegar um bronze, sabe? Eu quero tirar minhas marquinhas. Não quero mais ficar com marquinhas. Como assim? Quero fazer um top less. Que que é isso? Ué, mãe, top less. Ela vai pegar sol sem roupa. Pena dona. Ai, mãe, quer dizer que eu posso fazer? Alguém te perguntou alguma coisa, Brit? Ô, mãe! Eu posso fazer! Claro que não! Graça! Se de roupa já é o calma, imagine nua. Mas vai ser o homicídio aqui. Vai ser marquitiroteio. Do nu aqui os pessoal vê... Tum! 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 Graça! Deixa a menina, tá bom? Me deixa, macia. Da criação dela cuido eu. Não se mete. Ô, mamãe. A senhora falando assim, criação, né? Minha mãe nunca contou como foi que eu nasci. Ih! Maluquice. Olha a garota. Tô eu nove meses, né? Eu ia muito pra Bahia, Salvador. Eu era muito coqueiro. Aham. Subia muito coqueiro. Tô eu subindo coqueiro... Despeço, ó. Aí tô subindo aqui o coqueiro. Quando caiu o coco na minha cabeça... Tum! Eu liberei aqui, ó. Tá aí o filho aqui, tô sentindo. Falei, acho que é um coco caindo. Quando eu vi... Esgarrei no cabelo, era tu. Catei, ó. Fui descendo o coqueiro aqui, ó. Na força da virilha, desci um coco. Ai. Ai, eu fico tão emocionada. Tô me sentindo melhor agora. Vem cá. Fala. É mais isso aqui. Abre. O sol entra. Já falei que abre? É. Então eu posso fazer um top last. Top last? Eu já falei que eu não quero ninguém nu. Mãe. Se no museu não pode nu, aqui na minha laje também não. Deixa a Sarajane mostrar o que tem de bonito, mãe. Caramba, mãe. Ninguém vai ligar pra isso. Não, não, Sara. Sempre teve um peito que diz a que veio. Um peito que veio pra frente. Casa da Graça é ali, ó. O que é? Oi. É residência da dona Graça? Sim, por quê? É cobrança. Na verdade, eu só vim entregar uma notificação. Mãe! Oi, tô ouvindo. É que a partir de agora a casa tá interditada. Hã? Passar bem. Que passar bem, meu irmão? Que que foi? Eu não entendi nada. Vem esse pogobol aqui e vai. Isso aqui é uma mensagem do senhor Alejandro que mandou aqui, ó. Vão derrubar todas as casas em volta. Todas as casas estão interditadas. Como assim? Que que tá interditado? Quem casa que derruba? Vai passar um viaduto. Viaduto aonde que vai passar o viaduto? Mãe, tem um mapa, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Sal da Malásia. Mãe. Mãe. Não vai adiantar não, Sarajana. Olha aí o que tá fazendo. Prit, dá um susto na mãe. A brincha é boa. Capricha, capricha. Vai lá e abre o olho. Ah! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foi eu, mãe. Ai, eu me tremendo. Pelo amor de gente, olha que louco. Eu tava com um pesadelo que o moço falava que ia derrubar a casa. Isso é maluquice. Olha que loucura o pesadelo. Então, não é maluquice. Não, calma. Pera aí. Você vai ser despejada, Graça. Eu não, nós, né? Que não tem onde cair morto. Você tá aqui também. Agora, essa culpa é da nojenta da Geralda Fofoqueira. É mesmo? Olha só. Tô escutando, hein? Tu abrir a porta como? Tem a chave da minha casa? Sua porta tá sempre encostada. Qualquer um entra. Olha só. Não tem nada com isso. Eu, inclusive, fui incluída aí no despejo. Todos nós fomos, né? Só que eu já estou negociando a minha casa. Pô, Geraldo, fica assim, não. Não tem pena, não. Coitada. Eu fiquei com pena. Mas também, dona-se, mãe. Eu queria saber se vai ter churrasco, porque eu tô com fome. Vai plantar mandioca pra gente comer, enfim. Hein? Tô cheio de problema na cabeça e quer saber de comer, Brit? Ah, zóide, a malafocão. Vamos olhar pra dentro. Marraia, tu não faz a soça, não. E tu não ri da minha cara. Para! Tá uma sopa tão debochada. Cala. Senta. Senta que a gente tá na merda. Pode sentar. Falar o quê? Tô preocupada. Quem te faz agora, Brit? Ai, a gente pode meter um processo em alguém. Né? Nesse negócio. Eu conheço muitos advogados importantes, influentes. Eu vou ligar. A gente vai resolver essa situação de uma maneira muito maravilhosa. Você vai ver. Espera um pouquinho. Tá. A campainha tem... Advogado. É ele. Será? Sim. Olá, oi. Como tá, Simô? Tudo bom? Pode entrar. É maratonista que veio tão rápido? Qual a sua graça? É Maurício Pontes. Qual a sua graça? Graça. Muito boa. Não gostou não precisa de rei forçado. Porque eu sei como é advogado. Advogado é negócio de rei e fazer a política. Graça! Tô sendo sincera. Não me retrai. Tá bom? Desculpa. Eu tenho dado uma consultoria pra comunidade? Ah, por isso chegou tão rápido. Já foram todos notificados e tem que sair dos imóveis o mais rápido possível. Como assim sair dos imóveis? Como assim? Você não pode ajudar? Infelizmente não. Mas a gente pode entrar com uma ação. Uma ação. Eu tenho aqui por acaso. Só o sucesso. Isso é claro. Tô dizendo. Pelo amor de Deus. Isso aqui tá as olhas da cara, as olhas do... Show, Graça. Pode sair, tá? Dona Graça, a senhora não pode impedir o progresso de chegar. Quem faz o progresso na minha casa sou eu. Pode sair. E a ação poderia render alguma coisa... Não quero saber a ação. Poderia. No futuro. Eu vivo o presente. Hoje ou agora. E sem xingue. Pode lá.